É, não, pra mim até, inclusive, eu não faço a menor ideia da diferença entre produção e materiais. A galera que, porque eu imagino que tem mó galera que deve prestar, achando que, às vezes, é super parecido, eu imagino que deve ter uma grande diferença, né, na prática ali, porque, meu, o nome do curso não é o mesmo, e, então, tipo, ah, puta, bota ali produção, achando que vai, aliás, materiais, achando que vai ser... É, falando da minha perspectiva com relação a isso, tipo assim, falando desse negócio do perfil, que você sai com o perfil de um determinado curso, todos os engenheiros de diferentes tipos e engenheiras, então, galera que fez alimentos, ambiental, florestal, todas as engenharias, saem com algumas semelhanças nesse perfil aí que eu tô falando, que, em geral, inclui um raciocínio mais lógico, que é a galera de exatos, né, vamos dizer, de maneira geral, o que vai para exatos é a galera que vai bem... Galera prática, né? Galera prática, então, normalmente, tem o perfil engenheiro e aí ele ramifica nos diferentes perfis, então, alguém de longe pode achar que todo mundo é engenheiro e identificar isso, mas aí não identifica essas nuances, né, esse perfil. E aí a diferença principal da engenharia de produção para as outras engenharias, todas que eu citei, é a parte técnica, então, por exemplo, a diferença da materiais para a engenharia de produção, ambos vão ter esse raciocínio lógico, ambos vão ter as matérias de cálculo que te ensinam a compreender números, a tomar conclusões com base em números, mas a grande diferença é a engenharia de materiais, ela tem muita parte técnica sobre os processos de materiais, sobre a parte química e física dos materiais, principalmente, então, se você está entrando em materiais, achando que você vai ver coisas no laboratório visível, cara, só vai estudar molécula e molécula e molécula, só coisa mica. É, é bem mais relacionado a uma química da vida, então. É, bem mais, e aí do lado da... Química aí, pelo menos na produção que eu aprendi de materiais, tem muito a ver com processos, né, tipo, quais processos a gente usa para, tipo, transformar o aço em N objetos, quais processos a gente usa, como que... que tipos de aço existem, enfim, isso... E daí... Como é a manufatura da vida? Aí eu não sei, cara, eu também até eu acho que é tudo igual, né, eu acho que é só um mútuo, porque vai ficar meio bonito. Vou trazer alguém, então, de manufatura. Isso aqui, hein? Para o parte industrial, de planta. E... E aí, na federal, a gente não tem muito esse foco específico, mas poderia, tanto que antes era, né, agroindustrial, materiais e química. Antes era focado, então... Acho que é tudo uma questão de você focar, e aí o estágio que você vai fazer, o grupo de extensão vai acabar te direcionando aí nesse caminho. Salve, salve! Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. O link do vídeo completo está na descrição. E não esquece também de se inscrever no canal, a gente está postando bastante conteúdo bacana para quem está querendo prestar vestibular, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!